Música Música A gente não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa. A vida é um déclic, porque a partir de nada, podemos nos encontrar à la taffa dos rois. Bapu de Polé Bapu de Polé Bapu de Polé Bapu de Polé . . . Tchau. Se inscreva no canal Falta de resíliência e de consciência em si. Para as nãoímos Männer, N'entra-nos mais nein. Oriz deus e Matthias é utilizada genós, N membres dexos, Cé开amarsk, Fiquez-me. Que are you look good. Existiram os filhos de um car. E são modés. São os fris jumeis. Não é nunca servido ao Paraná. Não é um gravar. É um barato para cá. Existirá-se dele. Não há nhuão, não há nhuão, não há nhuão, não há Nhuião, não há nha. Não há nâo. Não há nâo. Anoan, Anoan, Siweyo, 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 Anoan.